A Assembleia Legislativa promoveu na noite de segunda-feira, 11 de março, uma sessão especial em homenagem aos 60 anos da campanha da Fraternidade. A solenidade ocorreu no plenário do Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. Com o tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós Sois Todos, Irmãos e Irmãs, a proposta da iniciativa, inspirada na carta encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, publicada em 2020, é causar reflexão sobre as relações humanas, incentivando o companheirismo e o respeito mútuo. O evento foi uma proposição do deputado Padre Pedro Baldiceira. Nós vivemos momentos de muitos conflitos, de muitos desentendimentos. É preciso reinar a solidariedade, a fraternidade, a entreajuda. O amor tem que prosperar. E essa temática da campanha traz presente exatamente esses valores. O professor Carlos Martendal falou em nome dos homenageados. A amizade social sempre nos faz ver no outro uma imagem de Deus. E quando nós encontramos o irmão, nele está o próprio Deus, que nos chama de amigos, que diz que somos seus amigos. E assim nós devemos considerar os irmãos. Amigos dos amigos em quem está Cristo. O arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Yonk, também esteve presente na homenagem. É importante sempre ressaltar que a igreja se situa nesse mundo. A igreja faz parte dessa sociedade. E mais do que simplesmente fazer parte, a igreja trabalha em comunhão, em colaboração com tantas entidades de governo, com tantas entidades sociais fora da igreja. E penso que, quando se fala de amizade social, todas essas entidades, todas essas iniciativas dão a sua contribuição. E a igreja também. E a igreja também. Legenda Adriana Zanotto